No tic-tac do relógio, no toque da bola, a 98, a Manguesal FM de Canguaretama, conferem com você o tempo e o placar do jogo. Lá vem Luizinho, invadiu a grande área, olha o gol do Retrô! Gol do Retrô! Numa falha bizonha, bizonha da defesa americana. Tentou sair jogando o zagueirão, foi o Alain, o Alain que entregou a rapadura. O Luizinho roubou-lhe a carteira, invadiu a grande área, aí saiu na cara do Bragança. O Bragança desesperado, não tinha o que fazer, a bola morreu no fundo da rede americana. Está aberta a contagem aqui na Arena das Unas, 1x0 para o Retrô Luizinho. Agora, no placar do 98, complica a vida do Mecão. América tem 0, o Retrô tem 1, Lira! Junto Retrô, escanteio, o Souza na cobrança. Lá vai o Souza na cobrança desse canteio, sobe o som novamente do torcedor americano. Cruzamento, bola na área, vai pintar o gol do América! Vai lá! Gol! América! O gol de empate é do Mecão, 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 é do Mecão. Vai explodir a Arena das Dunas, vai explodir a Arena das Dunas. Após a cobrança desse canteio, um bate-rebate danado no interior da grande área. A bola bateu no Jansen, a bola bateu no Rabel Jansen. Matou, trai o goleiro da Ruley, que ficou bem vindo na jogada, ficou bem vindo na jogada. É o gol de empate do Mecão, zagueirão, 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 atilheiro, Rafael Jansen. Quando eram decorridos pela nossa marca, 36, 36 minutos do primeiro tempo do espetáculo. Aliás, do segundo tempo, segundo tempo do espetáculo aqui na Arena das Dunas. Que se explode, que se explode de emoção, agora no placar da 98. Tá tudo igual, tá tudo igual, o Mecão chega ao gol de empate. América tem um, entrou, também tem um, era.